Música Olá a todos sejam bem vindos a mais um vlog hoje quero vos trazer dois produtos que tenho andado a experimentar da Trust um rato de gaming o iBar RGB e tenho também o teclado o Maz o Trust Maz um teclado mecânico são dois acessórios obviamente para a linha de entrada digamos da Trust a Trust que já tem lançado alguns periféricos que tem vindo a apostar no gaming nos últimos anos eles que sempre fizeram produtos para escritório obviamente sempre material muito acessível muito barato portanto eles querem esse conceito para os seus acessórios de gaming onde se está com obviamente as luzes RGB no caso o teclado mecânico e eu tenho as coisas ligadas para vos mostrar obviamente as luzinhas a funcionar até tenho algum receio de desligar aqui mas pronto vou-vos mostrar aqui muito rapidamente estes acessórios um rato que eu tenho usado é bastante porreiro este ratito este aqui é o nosso setup de unboxings vocês podem através da aplicação mudar as luzes do RGB portanto todas aquelas coisas que podem mudar tem cerca de 16 mil cores como eles dizem aqui obviamente podem configurar como quiserem eu gosto das coisas muito softs e tem este aquele vai rodando digamos as cores o amarelo o azul sem estar a pescar coisas muito suaves portanto assim uma configuração tranquila ele tem um design bastante ergométrico eu gosto bastante porque ele é bastante leve portanto é um rato que não quando estamos muito tempo a jogar no meu caso ele não pesa tem uma configuração de botões bastante normal portanto temos aqui dois botões de lado como podem ver aqui temos obviamente o seletor DPI da sensibilidade do cursor aqui em cima e temos a habitual roda e ele tem um clique bastante bastante fixe ok é um rato obviamente bastante acessível eu tenho aqui os preços mas pronto custa 25 euros portanto e tem em preto que é o caso e tem em versão branco mesmo branquinho também muito muito giro a minha coisa favorita neste rato é as laterais onde colocamos e repousamos por exemplo o polegar no meu caso como podem ver aqui este é uma rede plástica portanto é mesmo impressa no próprio plástico na tampa uma pequena rede com relevo ok para o dedo não escorregar eu tenho outros ratos por exemplo mais caros da de asus em que tenho uma fita que está sempre a descolar e é super desconfortável e portanto este caso resolve a situação oferecendo-nos aqui uma parte com uma pequena textura em rede no plástico é bastante agradável de puxar o dedo e portanto rato sim 25 euros um rato gaming obviamente nada do outro mundo não transfere eu acho que o objetivo deles é mesmo oferecer o mínimo de conforto ser levezinho tendo em conta também que isto tem uma corda um fio digamos em corda ou com proteção em roda em corda para não enrolar eu ainda tenho aqui o meu preso não totalmente desenrolado mas é um rato em que pronto não fica vincado e adapta-se bem portanto eu gosto muito deste acabamento em em a corda uma proteção digamos assim com muito mais maleável do que o simples plástico ao contrário do teclado o teclado Maze que já agora mostro-vos também aqui ok é um teclado simples é muito levezinho normalmente os teclados mecânicos são pesados para ficarem na secretária e não escorregarem e eu acho que este rato e já agora este teclado que já agora também vos digo o preço este sim eu tinha-o aqui à mão já o tive à mão custa 40 euros ok este rato também é um teclado muito acessível obviamente os teclados que estão à volta de 100 150 200 depende dos ratos obviamente das marcas este obviamente é um teclado muito simples muito leve já aqui tive outro modelo vocês podem ver um vídeo de outro modelo de Trust mais robusto digamos assim que era o Hasta há ali a caixa ainda para ver portanto este é um teclado muito simples não é nada de especial muito sinceramente é um teclado mecânico mas em termos para escrever esqueçam não são teclados para passarem tempo a escrever textos ou qualquer coisa obviamente para isso temos outros tipos portáteis por exemplo funciona muito melhor temos também RGB as teclas são super fáceis de tirar ok eu tenho sempre esta configuração muito simples não gosto de nada a piscar no teclado eu simplesmente quero o teclado iluminado e então optei por linhas uma cor de cada linha vocês podem mudá-lo aqui em tempo real se eu conseguir encontrar as configurações se eu perceber como é que é só que ele depois a câmera também se calhar não capta bem podem mudar ok aqui é ligar e ligar e desligar teclas reativas digamos assim ok quando carregam em qualquer coisa vocês podem escolher a opção que mais desejarem aqui o sistema Snake em que ele reage e pronto mais coisas a dizer deste teclado ele tem teclas que saem facilmente portanto já é uma já é a panagem da 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 trust enquanto que no Rasta eles têm uma chavezinha para sacar vocês conseguem facilmente sacar uma tecla ótimo para limpar os switches são elevados acho que se consegue ver ali bem no cursor a teclazinha portanto mesmo que derramem líquidos é muito mais fácil de limpar e eu acredito que este teclado não não acredito nada tem ali fendas e há a dizer que este era daqueles que podia cair água mas não pode causar perigo mas é muito fácil de limpar se tiverem que limpar debaixo do teclado daqueles dias em que nos dá para as limpezas limpar o pó as coisas é muito fácil tirar as teclas e voltar a indicar não gosto do cabo como eu disse ao bocado do rato tem este maleável plástico portanto esta proteção isto tende mais a quebrar que o tempo e não é prático ter aqui o fio em cima da secretária ocupa muito espaço é desagradável o outro teclado tinha um compartimento aqui atrás para se poder guardar o rato o rato o fio arrumá-lo bem quando não está totalmente estendido este não tem portanto é um teclado muito básico o vosso primeiro teclado se quiserem de gaming se quiserem um teclado mecânico não é perfeito em termos do toque das teclas não é claramente o meu favorito gostei pelo menos mais do outro teclado mas lá está de resto funcionalidades tudo normal deixem-me só aqui ver na caixa se tem alguma coisa que me esteja a passar aqui de corpo que eu não tenho dizem que promete 50 milhões de case strokes lá está tem sistema anti-ghosting podem trancar a tecla do Windows gaming module acho que é o básico que todos os teclados devem ter mas pronto um teclado mecânico se não tiverem para gastar 100 euros ou 150 lá está num teclado topo de gama tem aqui uma proposta interessante minimamente interessante pelo menos a ter em conta e pronto estes são os dois produtos da Trust que eu vos trago aqui hoje que me foram então enviados pela marca para experimentar e portanto nem sempre temos possibilidade de comprar produtos topo de gama e acho que a Trust consegue oferecer as coisas que os gamers mais gostam são luzes RGB portanto não esperem obviamente se calhar grandes combinações em termos de efeitos mas o eficaz digamos assim está cá tudo e é um teclado que mesmo assim o teclado gosto mais neste caso deste rato como eu vos disse desta texturazinha lateral gosto bastante dele é muito leve e nunca tive problemas em adaptar-me ao rato porque me gostei e é um rato super barato 25 euros um rato não é nada obviamente nenhum rato de gaming claro que existem 500 propostas no mercado uns mais ergonomáticos que outros obviamente com outras condições mas para o preço qualidade de preço eu acho que está bem fixo digam nos comentários o que é que vocês acharam se querem que eu continue a trazer assim alguns periféricos que às vezes me chegam às mãos coisas que às vezes até compro e até não vos trago mas digam se gostam que eu partilho com vocês estas coisinhas obrigado por assistirem não se esqueçam de deixar um like para apoiar este vídeo e vemo-nos no próximo grande abraço e vemo-nos no próximo